Em relação ao que tem estabelecido, está todo mundo disposto a manter isso, porque ninguém está vendo nada, então não tem o que fazer, se mudar alguma coisa na nossa maneira de percepcionar o mundo, de perceber, até o tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Agora, o que tem aqui agora é tipo assim, eu não vou mais investir, vou cumprir o protocolo só e acabou, você também aí, fora isso, a negada está dando a vida por um nome, por uma empresa, o que quer que seja, está dando a vida para isso aí, e quem não está mais nisso aí e está feliz, aí o cara está no lucro, se não estiver nisso, está feliz, está no lucro, aí encontrou o lance, a questão é que nenhuma palavra mais muda mais o bolho, não muda mais, antes a gente tinha uma necessidade de alguma coisa para mudar isso aqui, que sentimos, agora, é um checkmate, a gente não é capaz de mudar isso, por palavra, por esforço, por o que quer que seja, não muda o que sentimos, não muda o fato, não muda o que você sente, como você sente, o imaginal mudando a cada segundo, cada coisa que entra no imaginal não cola mais como colava, mas só que ainda ele é o fator que interfere no sensorial, ele fica pipocando ali, às vezes alguma coisa que acontece, puf, abala, mexe o sensorial, aí o sensorial fica nessa base aí de ser afetado o tempo inteiro, afeta e é afetado, aí retorna para o imaginal, lascou, velho, é uma estrutura totalmente confusa, né, cara, débil, você sente, entre aspas, que queria ter relação com alguém quando você está sozinho e quando você está com esse alguém que você queria ter relação, você não quer mais estar ali, então não tem uma base sólida, é insano, é insano, é um hospício, então você chega no ponto de perceber, você não tem condição alguma de saber o que quer dizer a palavra relação, o que quer dizer a palavra amor, você não tem condição de saber isso, eu não tenho, você está diante de alguém e não tem, não tem comunicação, não tem troca, não tem sentimento, aí do nada, no fim do dia, às vezes à noite assim, alguma coisa vem, te traz um sentimento ali, uma espécie de algo bom, um sentimento melhor que você tem por alguém, porque você lembrou, tal, 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 e aí, pô, você fala, pô, cara, era isso, né, é algo assim, né, porque o sensorial ficou bom, mas você até pode planejar, né, que você fala, pô, amanhã vou dar um abraço no meu filho, não sei o quê, vou dar um beijo na minha esposa, não sei o quê, né, velho, isso aí tudo não passa do campo do imaginal, e se acorda no dia seguinte, velho, a lama está aí e você não consegue ter nenhuma, nenhuma condição de abraçar realmente, de ter relação real, de ter comunicação sincera ali, não vai, mas você está preso no campo, não sai disso, cara, não sai disso, você quer e não tem, você quer algo que não tem, enfim, velho, essa língua aí ninguém fala, então, todo mundo aí aprendeu a usar o outro, a ser mais esperto, acessar bichão, a passar a perna, levar vantagem, inclusive eu, todo mundo aprendeu isso, e isso ficou, ou é uma coisa técnica, ou é isso, ficou isso, e isso aí é o modo operante que tem aí, fora isso não tem nada, cara, um ou outro aí que traz alguma coisa um pouquinho mais perto de uma novidade, né, e você acaba pagando o preço, você fala assim, ó, vamos ver se alguma coisa aí, se alguma coisa aí ocorre no dia de hoje, né, vamos ver, então você fica nessa, né. Não dá pra levar a sério, né, cara, o problema é que acaba afetando você também, você deve ter os problemas aí, afeta, cara, então, aí o outro vem e fala, é porque você tem, é porque você tem um emprego, assim, tal, 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 velho, mas não é isso, cara, não é, já achei que era o trampo, já achei que era a droga, já achei que era a mulher, já achei que era o rock, já achei que era tudo, velho, não é, velho, não é, daí você fala as coisas e o outro não vai entender mais isso aqui que a gente tá falando, velho, não vai, velho, não tem como, o louco é isso, a minha mente, a mente traz assim, essas coisas, saca, começa a abrir a visão pra tudo isso e, puta que foda, cara, a mente fala, meu, cai fora, pula fora de tudo, e não é também isso, a esfirra tá aqui, mano, entalada no peito, entendeu, tô indo trampar, tô indo fazer o que eu tenho que fazer sem o mínimo de vontade, aliás, já virou má vontade, sem nenhuma vontade, sem nenhuma, entendeu, andando pelo campus aqui, ó, do meu carro até o coisa, tem 20, 40 metros, 50, 100 metros, parece que tem 800 quilômetros, entendeu, não aproveita bosta nenhuma, e cê vai no trampo, não aproveita nada, tá todo mundo olhando no celular, cheguei aqui, ó, todo mundo é, é tudo protocolar, mano, é tudo técnico, é tudo robótico, né, tudo automático demais, né, cara, fodeu out. É natural que seja assim, porque todos estão funcionando dentro da mesma base, e essa base em si é vazia, independente da forma de manias e tendências que ela colheu ao longo do tempo, mas é uma imitação da base que já tá estruturada, secularmente, então, é natural que seja assim, ninguém tem nada de significativo mesmo pra apresentar, mesmo nós, o que nós podemos apresentar de diferente, é essa percepção do funcionamento dessa estrutura, mas mesmo nós, não estamos fora da estrutura, podemos ter saído fora de algumas de suas celas, mas ainda estamos aí no pátio da mesma prisão, então, não tem como apresentar algo que possa realmente causar uma atração ao outro, nada, ao contrário, que o outro olha pra você e percebe que nos seus olhos não tem liberdade, que nos seus olhos não tem felicidade, que nos seus olhos não tem um bem-querer real. Essa estrutura pela qual a maioria de nós funciona, ela é incapaz de amar, ela é incapaz de saber o que é amor, ela tem a capacidade de criar apegos que ela se ilude e chama de amor, mas que são apegos que estão sempre ligados a um cálculo autocentrado que busca por segurança. Se essa forma de apego é percebida como incapaz de apresentar a segurança que esse cálculo autocentrado busca, esse tal amor, esse tal apego, cai por terra rapidinho e a mente já sai correndo atrás de criar uma outra história onde ela diz que ali ela vai encontrar o amor, que ali ela está amando. Então, o funcionamento é esse mesmo, uma estrutura que não tem nada de fato pra apresentar. Ela pode apresentar coisas materiais, sensoriais ali pro outro, mas de profundo mesmo, de contato real mesmo, ela é incapaz disso. E quem nunca olhou pra isso, quem nunca olhou pra essa estrutura pela qual a maioria de nós funciona, tem esse modo operantes como normal. E mantém, sustenta esse viver extremamente superficial. essas pseudo-relações, onde se fala demais por não ter nada a dizer, onde se come demais por não ter nada pra sentir de real de fato. Pra quem despertou pra essa percepção, realmente fica bastante cansativa todas as situações, todas as ambientações, tudo que está sendo apresentado pelo sistema, porque tudo é visto em sua enorme superficialidade. Tudo é percebido como extremamente vazio, destituído de um real sentido de ser. Vamos tomar, por exemplo, pra gente dar uma olhada na questão da superficialidade, até mesmo o conteúdo da espiritualidade. Nós lemos tudo, desde Humberto Roden, Trigueirinho, Oxo, Krishnamurti, Nizagardata, Ramana, Joel Goldsmith, Jean-Yves Leloupi, e por aí vai. Lemos Voltaire, lemos todo mundo, de tudo. Lemos de tudo, de tudo, de tudo. Ficamos anos aí, como a gente vê hoje aí, outros indivíduos passando mensagem pra frente, textinho pra cá, textinho pra lá, criando site, criando blog. Fizemos tudo isso, tudo isso. Tudo isso só teve a capacidade de nos apresentar o funcionamento débil dessa estrutura condicionada. Só isso. Nada disso teve o poder de produzir uma profunda mutação na base. Tudo isso aí só foi capaz, como eu já disse anteriormente, de mostrar algumas celas em que nós estávamos, e foi tirando a gente das celas, e jogou agora a gente no pátio de uma prisão, onde a gente fica no pátio da prisão, olhando todas as celas ali, mas não sai do pátio da prisão. Não sabe o que é liberdade, não sabe o que é felicidade, não sabe o que é amor, não sabe o que é comunhão, não sabe nada disso. Tem só ideias colhidas do que leu, do que ouviu sobre isso. Desconhece totalmente isso. Então a gente vê a superficialidade até do próprio conteúdo espiritualista. Tudo isso é visto como descartável, porque não brindou com a verdadeira liberdade do estado de ser. Então você olha todo mundo correndo atrás das celas que prometiam por liberdade, por felicidade, por amor, que você já correu, que você já buscou, e percebe como superficial, como descartável, como sem sentido. Então esse é o momento que você fica, em que percebe que mais nada de fora vale a pena ser buscado. É tudo vaidade, vaidade, vaidade. E vai se passando a idade sem se saber o que é isso que chamam de liberdade. E vai se passar a idade sem se saber o que é isso que chamam de liberdade. E vai se passar a idade sem se saber o que é isso que chamam de liberdade. Obrigado.